A Secretaria Estadual de Saúde lançou uma cartilha com orientações sanitárias a respeito da prevenção do coronavírus durante as eleições 2020. Essas determinações se estendem à campanha eleitoral. Por isso, fique atento às seguintes medidas. Deve-se evitar carreatas, bandeiraços, caminhadas e visitas a eleitores. Caso isso não seja possível, é importante manter a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. No caso das carreatas, deve-se garantir que os veículos não circulem com a lotação máxima. Se houver visitas em domicílios, não se deve aceitar ou oferecer alimentos para consumo imediato. Deve-se ainda evitar, distribuir ou entregar materiais impressos de qualquer espécie. A cartilha destaca ainda que o tradicional aperto de mão não deve ocorrer. Além disso, sabe o chimarrão? Esse também não deve ser compartilhado. Lembrando que em todos os momentos, tanto o eleitor quanto o candidato deve fazer uso da máscara de proteção facial. Proteja-se contra o coronavírus. TV Câmara, a tela da cidadania.